O programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esportes e Lazer de Cubatão está com inscrições abertas para beneficiar atletas individuais que representam o município nas competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Interessados devem se inscrever por meio de formulário eletrônico e entrega da documentação no Centro Esportivo Romerão. Os documentos necessários e demais informações podem ser conferidos no edital que está disponível no Diário Oficial. Nesse edital tem todos os requisitos que o atleta precisa preencher para poder ser contemplado com o Bolsa Atleta. Importante que seja atleta da cidade de Cubatão, isso é uma premissa, tem que ser atleta que compita pela cidade de Cubatão, não pode competir por outra cidade, tem que estar competindo por aqui. Morador de Cubatão, residente de Cubatão também é um requisito. A gente sabe que é importante a gente fomentar o esporte da cidade através desses atletas que são efetivamente da cidade, que vão ser merecedores disso. Conforme o decreto de número 11.763 barra 2022, o valor máximo do benefício é de mil reais. Nós temos diversas categorias, desde o atleta olímpico, que recebe 100% do valor do Bolsa Atleta, até o atleta escolar, que vai receber aí na faixa de 15 a 20% do valor do Bolsa Atleta. Então você que tem currículo, que tem campeonato escolar, que tem campeonato paulista, que tem campeonato brasileiro, que já disputou sul-americano, pan-americano e até a Olimpíada, que está participando aqui por Cubatão e quer participar das competições por Cubatão, tem que se inscrever até o dia 10 de fevereiro aqui na Secretaria Municipal de Esportes, trazer toda a documentação que vai ser analisada por uma comissão no dia 15 de fevereiro e nós estaremos divulgando o resultado do Bolsa Atleta. Obrigado.